Obrigado. 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 O bico está no alto. Só estiver correto. Oi Chegete, fala para colocar o papel do bico. Não, sim. Não está segurando não. Pode dar gaste. Não, não estou segurando não. Está solto. Estám van smaller. Está solto. Olha o gás, tá solto lá. Olha o gás, tá solto lá. Tá solto lá. Tá solto lá. Tá solto lá. Nossa, que louco, hein, velho. Nossa, muito rápido, velho. Não grita aí, Ana, você tem que intimidar. Tá solto lá. 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 Estou filmando aí? Estou. Estou filmando. 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 Obrigado. Truffe de 21, cortiço. Entra mais um aí no meio, eu acho. Entra aí, Jato. Vem descer na boca. Desce até chegar. Peraí, peraí. Peraí, a cabeça do Leandro aqui, ó. Deixa só pulir ali, ó. Peraí, peraí. Se ele pegar no meio, ele bota só. Tem o arco aí, né? Vamos encaixar primeiro, vamos encaixar primeiro. Mas vamos levantar o balão agora. Ó, mano, peraí, tem alguém a buscar na barra aí. Não para aí, mano. A galera soltou um peso aí, velho. Vamos lá. Acho que eu vou acender na puxa pra ele ficar mais leve. Tony, e se for acender na puxa pra ele ficar mais leve? Segura. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 21 metros curtidos Puta que pariu Que show 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 Parabéns A Curtiço Parabéns Curtiço o trufe de 21 aí Yuri filmando